Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano e iniciamos agora o programa Flash, manhã de sexta-feira, 5 de 11 de 2021, 10 horas e 40 minutos. Eu espero que todos tenham um bom pregão, pelo menos, se depender da Top Trader, estaremos sempre ao lado do investidor ou investidora, na seara da renda variável. Amanhã é agradável, temos sol, 22 graus em São Paulo, um dia típico de primavera. Caríssimos, eu vou começar os trabalhos aqui falando do mini índice, né? Nós temos... Primeiro, né? Só pra... Eu gosto sempre de trabalhar de maneira racional, né? Se a gente pegar aqui o gráfico... Hoje o Ibovespa, ele iniciou a sessão com uma perda de 0,09 na semana. Então, nós não temos queda na semana. A gente tem, novamente, uma frustração de movimento de recuperação, é um seguido por uma queda que devolve esse fenômeno anterior, né? Quer dizer, recupera a volta, mas não queda, né? Por exemplo, se fechasse agora o Ibovespa fecharia em alta de 1,25 na semana e talvez cravando fundo aqui na região em torno de, ó, 98,87, na outra semana 98,88. Semana passada 99,47. Entre 98 e 99 reais, né? Se o mercado fechasse agora, o Ibovespa fecharia com alta de 1,32. E o mini índice, aqui, com base nesse gráfico, o TradingView trabalha baseado no ajuste, uma alta de 1,25. Então, assim, nós não temos queda na semana. Então, às vezes é frustrante, você tem seu capital, tá alocado, mas vai montar um negócio hoje em dia. Vai investir na indústria, monta alguma coisa na área de serviço, pra prestar serviços, né? Então, é aquela história. Você acha mais fácil hoje você remunerar capital no curto e no médio prazo? Na indústria, nos serviços, no comércio, na renda fixa ou na bolsa? Ou no mercado imobiliário, né? Pega um imóvel, por exemplo, eu tô com um imóvel agora que eu comprei no leilão, eu vou reformar uma paulada, material, mão de obra, tem o seu tempo também, final de semana. Então, é isso que o investidor tem que pensar. Nos níveis dos 105, 5, 6 mil pontos, faz sentido estar na bolsa? Pra alguns, não faz. Por exemplo, eu tenho conhecidos que se ele comprar matéria-prima e reciclar, nesse momento ele ganha mais, é mais tranquilo. Eu tenho conhecidos, por exemplo, que se eles usarem esse dinheiro pra fazer campanhas de tráfego pago, eles acabam tendo um fluxo melhor. Só que isso é um ou dois em cem. Pra grande maioria hoje, eu acho, pelas pessoas que eu converso, que 90%, pelo menos, faz mais sentido estar na bolsa. É o meu pensamento, né? Pra você remunerar capital. Talvez você não vai ter paciência de ficar até os 126 mil pontos. Mas se você comprar 105, entregar nos 112 e nos 115, às vezes é o retorno que você tem em um ano, em uma outra área, talvez em duas ou três semanas. Se o mercado engatar um maior. Então, é esse o raciocínio que o investidor tem que ter no momento. Faz sentido ele estar vendido no dólar, comprado no índice, nas ações. E é isso. Então, falando do mini índice, né? Pra surpresa de alguns, caramba, como é que tá subindo se não mudou nada de ontem pra hoje, né? Na verdade, mudou. Tem uma série de coisas aí no ar. E a gente falou um pouco no Telegram, vai falar no Instagram e fala algumas dessas coisas aqui. Então, a gente percebe uma pressão compradora maior. Diferente de ontem. Este gráfico diário aqui do mini índice não é perfeito, mas é uma mistura de cunha com triângulo descendente. O grande lance do triângulo descendente é que se houver o rompimento da LTB, que eu reforcei aqui em azul, é um sinal forte de inflexão, e não somente de repique. Então, é a primeira observação que eu gostaria de fazer aqui trabalhando com base no mini índice. Quando eu trago pro intraday... Tomar um guarda da minha água gelada aqui... Quando eu trago pro intraday, eu percebo um pivô de alta acionado a 104,570, deixou pra trás com facilidade o fundo anterior a 104,830, que é um sinal de força. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar esse ponto mais atual. A mínima foi renovada do movimento a 103,520. Então, aqui eu tenho 103,520. E uma simetria que, no mínimo, indica que vai trazer o preço no 107,525, 107,545, 107,635. Putz, professor, se acha possível ainda hoje, acho difícil, mas não tem obstáculo do preço atual até essa região. Ok? Então, é isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou falar dos ativos fixos aqui que a gente tem na tela. Então, a primeira ação que eu vou abordar é Ambev. Ambev, para quem acompanha o nosso trabalho, houve aqui um rompimento falso de 14,81, fora da banda, dentro da banda, pico de volume, gap de fuga. Quando rompeu o 15,72, a gente teve aqui um eixo de W, que traria o preço... É o mesmo racional aqui do mini índice. Você não tem resistência. Então, o caminho mais natural é que o preço viesse realmente aqui no 17,67. Aí você pode trabalhar como alvo e realizar ou deixar como stop. Tipo, 17,66, 17,60. Ou deixar o stop abaixo da mínima do dia anterior, que seria 17,65. Daria quase na mesma. Está chegando numa outra região de resistência, que é 18,17. Ambev, né? Às vezes as pessoas falam, ah, o balanço reflete o passado. É, Ambev começou a andar a partir do balanço. Tudo depende, depende do momento, do contexto dos drivers. Então, está chegando uma região de resistência que, uma vez rompida, pode ser a base, né? O parâmetro também para um stop inteligente. Conforme eu comentara nos dias anteriores, né? B3, SA3, é interessante, sim, nessa região para uma compra. Ainda é, mesmo com a alta de hoje. Está subindo 3,35, né? Ainda é interessante, por quê? Nós temos aqui um retângulo. Talvez, pessoal, eu não consiga fazer o programa completo só aqui no flash. Aí eu complemento à tarde e faço um radar, tá? Porque eu tenho os balanços também corporativos. Mas eu vou tentar fazer tudo num programa só. Então, como nós temos um retângulo, o alvo mínimo aqui para o movimento é 13,26. Você pega uma joia como o Banco do Brasil. Piada a 29, né? Para remunerar capital. Seja a guerrilha, um swing trade mais longo. E nós temos aqui uma LTB curta ligando os fundos. Bradesco era uma piada, porque vejam só. O trader, por exemplo, eu acho que eu tive duas ou três pessoas que ontem viram o radar, tal. compraram Bradesco com base no meu racional. Eu vou explicar para vocês o mundo real aqui, como é que funciona. Então, a gente tem, sei lá, 1.700, 2.000 pessoas por dia que assistem o programa no YouTube ou então acompanham no Telegram, aquela coisa toda. E, por exemplo, eu vou citar um exemplo para vocês. Eu tive um caso de uma pessoa que me acompanhou durante um tempo, voltou agora. Isso daqui não é comando oficial, mas é comando compartilhado no YouTube, que comprou o Bradesco ontem no final. E ela, eu não respondi ainda, mas eu vi o e-mail, já realizou lucro. Por quê? Porque deu líquido 4,7%. É a guerrilha. 3, 4, 5%. Já realizou. Então, o camarada bota lá 300 mil reais, subiu o 4%, ele ganhou 12. Deu quase 5. Deu, sei lá, 14 mil reais de lucro. Para ele, ele atingiu o objetivo. Então, é o trade de guerrilha. Uma outra pessoa que comprou e me escreveu que eu respondi um e-mail ontem à noite, falou para mim, professor, eu comprei, para vocês terem uma ideia, ontem a mínima foi 19,05, comprou 19,19. Vamos marcar aqui 19,13, 19,16. Então, comprou 19,19. Falou, professor, eu tenho o objetivo de ganhar 10% em Bradesco. Então, ela entrou, ela coloca o alvo e ela entende o seguinte, mesmo que caia no curto prazo, o ativo está tão descontado que ela vai me trazer esse retorno. Provavelmente vai. Não hoje, mas provavelmente na semana que vem bate os 10%. E eu tenho um outro caso, e eu estou falando de casos reais, não de hipotéticos, que a pessoa me escreveu, falou, vendi um terreno e eu usei teu raciocínio. Eu coloquei 20%, isso ontem, comprou entre, hoje é sexta, entre quarta e quinta-feira. Ela comprou 20% que foi um racional que eu fiz no Instagram, eu nem lembrava mais e a pessoa lembrou. É um investidor jovem, tem quase a idade do meu filho, comprou 20% em Banco do Brasil, 20% em Bradesco, não foi em Itaúsa, mas Itaúsa está interessante também, só que Itaúsa é Itaúsa, você vê que hoje ela destoa dos outros bancos, não é a minha predileção, longe disso, a minha predileção é Santander, tanto que nós temos a posição na carteira ouro, então essa pessoa comprou mais 20% em Santander, 20% em Itube, hoje Bradesco, está concentrando a força compradora, mas eu acho muito difícil os outros bancos não acompanharem, então para mim a oportunidade, e comprou 20% em Bepac, falou, professor, eu tenho o objetivo de comprar um imóvel no ano que vem e tal, eu vou ficar com esses ativos na carteira até lá, eu falei, mas quando você pretende ir lá para fevereiro, março de 2021, é muito difícil dar errado, você fazer uma exposição de 3, 4 meses nesses 5 bancos, Banco do Brasil, Bepac, Itube, Bradesco e Santander, e no horizonte de 120 dias, aproximadamente, você não tem um resultado interessante, pode dar errado, mas a chance de dar certo nesses níveis, na minha opinião, pelo menos, é bem maior, BTG hoje, é um ativo ouro, BTG a 24 reais, é uma verdadeira piada, só que esse é o meu raciocínio, se fosse tão óbvio assim, todo mundo pegaria empréstimo de todas as formas e colocaria na bolsa, a gente trabalha com o que? Probabilidade, então, para mim, Bepac a 33 era cara, fez um rompimento falso e deu sinal de topo, nós comentamos aqui, a nuvem negra, a 33 não me interessa, a 22, 23, 24 não interessa, mas é o meu raciocínio, aqui, quando é para vender, está todo mundo pessimista, está todo mundo otimista, aqui, para comprar, está pessimista e com medo, mas aqui é o momento da compra, é oportunidade, você comprar, por exemplo, uma ação como o Bepac, ultra descontada, essa é a minha visão, é a minha forma de ver o mercado, ela é diferente, ela é antagônica, esse negócio de colocar dinheiro no mercado imobiliário, trazer para a bolsa de novo, é, só que ela é uma experiência real de quem faz disso, um dos seus modos de vida, é diferente de teóricos, de pessoas que nunca abiram uma boleta e que ainda criticam o trabalho que a gente faz, então, falando do IFNC, que é uma referência importantíssima, ele passa a uma mistura aqui de fundo triplo com aquele padrão da alavanca, os padrões gráficos, eles provavelmente não serão tão claros nesse momento, que é o momento de bagunça, de estrangeiro comprando e de institucional vendendo, a gente tem coisas criminosas na bolsa aqui do Brasil, por que eu falo que elas são criminosas? Porque, por exemplo, os investidores estrangeiros, ontem vocês, na quarta-feira, vocês devem ter acompanhado o fluxo cambial que eu compartilhei, sempre em média da semana anterior, o fluxo cambial, seja ele financeiro ou não, ele foi positivo, e fortemente positivo, e aí você pega como se comportaram os estrangeiros no mês de outubro no Brasil, eles fecharam comprados aqui, em 12.436.678, então é uma informação em conteste, isso daqui é um dado oficial, que Investimax puxa a DB3, e eu confiro lá também, já começaram novembro comprando um B740, 409 no dia 3, no dia 1º, e no dia 3, trabalharam comprados também, eu desculpem aqui pessoal, a minha voz que não está 100%, ó, mais um pregão de compra dia 13, então os estrangeiros não estão vendidos, eles estão comprados, quem está vendido, são os institucionais, fundos de investimento, aí sim, estão estopando, estão perdidos, tomaram fumo nos IPOs, alavancaram, aí derrubaram as ações, então hoje, quando você olha, você pega de manhã, você vê um recuo do minério de ferro, de 6,95, na China, e você vê, com o peso que as metálicas têm, e você vê a bolsa subindo, a gente tem algo novo, aí na tela, que é isso que eu falei para o meu grupo, para quem acompanha no Telegram, que eu precisaria ver um algo novo, para justificar o nosso racional, e espero que até o final da sessão, não devolva, né, é isso que a gente vai observar também, então a gente vê o IFNC nessas condições, você pega, por exemplo, o índice de materiais, aí ainda tem pressão vendedora, por quê? Porque o minério, acaba pesando muito aqui no Brasil, para vocês terem uma noção, eu estava vendo isso agora, né, você pega uma ação como a Vale, ela está caindo 1,47, são 206 pontos, que ela impacta negativamente, na formação do IBOV, ok? Então eu vou fazer aqui o, o IMOB, porque ele está corrompido, os pessoal do Cartesinha assistem o programa, o IMOB está corrompido aqui, percebam, como é o desenho do IMOB, aqui no Trading View, e como é no Cartesinha, agora está correto, então corrigiram, muito obrigado e parabéns lá ao pessoal, então o que a gente vai fazer aqui no IMOB? Vamos traçar uma LTB, é uma linha de tendência de baixa, conecta os topos, provavelmente, uma vez rompida a média de 21, hoje o IMOB está muito forte, essa linha vai ser testada nos próximos dias, índice imobiliário subindo, sendo ele junto com o varejo, um dos índices mais depreciados, é um sinal de busca aí pelos 110, 111 mil pontos na semana que vem, essa é a minha interpretação, aí nós vamos ter aqui Small11, Small11 é um, na verdade o que está corrompido, é Small11 no Cartesinha, então a gente vai ver aqui Small11, é o índice SmallCaps, na semana, já está subindo, então, por exemplo, teve um, dois alunos que vieram me questionar ontem, vou até começar aqui com os comentários do YouTube, professor, como é que você coloca, é que tem aluno que quer ser professor, tem aluno pessoal, que na boa, já está pronto para ter um canal, tem aluno que tem que montar um canal, e sair ensinando, de repente, se o teu curso for bom, eu até compro, então, dois alunos perguntaram para mim o seguinte, inclusive eles fazem parte de um grupo, e estão sempre no canal, por isso que os dois perguntaram, como é que você coloca a pressão comprador em SmallCaps, como é que eu coloco, olha, SmallCaps está subindo 7,54 na semana, por isso, essa é a razão, então tem pressão comprador em SmallCaps, então, Small11 é uma forma de você estar exposto, entre aspas, em um fundo de investimentos, em uma ETF, que condensa SmallCaps, na minha opinião, de qualidade, sem você ter que pagar uma taxa exorbitante, para uma gestora, para uma corretora, enfim, para um produto que às vezes, não é tão simplificado, então, Small11, para quem procura, algo equilibrado, não quer estar exposto, a um fundo engessado, mas também não quer montar uma carteira, Small11 é uma ótima oportunidade, alvo, 132,35, não tem resistência, somente a média de 21, isso daqui, eu chutaria, em umas três semanas, pode buscar esse patamar, talvez menos, ok, aí nós temos a Petrobras, Petrobras, ontem, eu comentei, que eu entendia, como oportunidade, a região aqui, de 26 reais, acho que a gente vai acertar, a Petrobras tem espaço, para buscar 30 reais, até com alguma facilidade, no horizonte de duas semanas, na minha interpretação, e aí nós temos Vale, a Vale, está sentindo os efeitos do minério, quase 7%, eu tracei o plano A, e o plano B ontem, lembrando que eu falei, que o plano B, que é a linha em vermelho, aqui pontilhada, era possível sim, agora, você pode não acertar, o olho da mosca, como diria o poeta, mas assim, Vale, entendam pessoal, a minha forma de pensar, e de trabalhar, Vale para mim, eu não quero entrar na Vale, alguns alunos, até fazem isso, usam o nosso racional, mas, se eu fosse entrar em Vale, por exemplo, aqui é 106,63, 106,53, eu não quero entrar em Vale, se eu for entrar, para ganhar 5%, eu quero ganhar 20%, eu quero ganhar 30%, então, aqui estava todo mundo otimista, só que ela estava 106, agora ela está 65%, a 106 não me interessava, a 65, a 66, ela interessa, é esse o raciocínio, você não vai, provavelmente, acertar a mínima, mas você vai conseguir, a captura, do movimento, ok, e minha voz, realmente, eu acho que eu não vou, conseguir, eu vou ter que gravar em duas partes, eu vou ter que gravar em duas partes, porque eu andei indo para a natação, muito cedo, eu tenho capacidade, de trabalhar, até 2, 3, 4 horas da manhã, e acordar 8, 8 e 15, 8 e meia, tranquilamente, agora, eu posso dormir mais cedo, se eu acordar muito cedo, vai para cá, para lá, não é da minha natureza, não dá certo, o meu corpo, ele foi feito para trabalhar, tanto que na época, que eu trabalhei 2 anos à noite, como era garoto, eu tirava de letra, acordar cedo, 5, 6, 5 e meia, 6 horas da manhã, não é comigo, então, vamos até onde eu consigo, aqui, depois eu volto, e faço o restante, China 11, pessoal, eu comentei, não está interessante, movimento muito xoxo, parecido com o milho, inclusive, aí aqui, carteira desafios, Cury, muito promissora, chance de comprar Cury a 7,30, piada, muito barato, Melk, mais barato ainda, desculpem, estou me esforçando ao máximo, aqui, para conseguir gravar, Melk, mostra para nós, tem uma simetria em V, com alvo mínimo a 4,86, aqui em cima, então, muito barato, Local Web, tem uma figura simétrica, parecida, com alvo mínimo, a 23,41, grande oportunidade, também, Gerdal, minha maior posição em Bolsa, precisa ter uma reação, do mercado, de metais, lá fora, em especial, minério, mas eu sigo, tranquilamente, com ativo, e nós temos o DI, o DI, ele não tem sinal de topo, ele tem cara, orelha, focinho, e rabo de topo, seja, seja por uma correção no tempo, ou no preço, deve tocar a média de 21, e aqui nós teremos a decisão, falemos, de, mais uma situação, eu, eu lancei essa semana, a ideia, né, da busca pelos 5 reais, até o Réveillon, comecinho de janeiro, no, no dólar, aí, eu vou ser bem sincero, nem as pessoas que, nem o Johnny, nem o Traderson, nem a galera que caminha comigo, acredita nos 5 reais, ninguém acredita, nem os alunos, mesmo quem está vendido, não acredita que desça nos 5 reais, então, o nosso preço médio, é o 5,655, ok, nós vendemos quase na máxima, do movimento, a gente não vendeu aqui não, tá, a gente vendeu nesse bolo aqui, eu nem lembro o dia, foi quase na máxima, a máfia foi 5,728, a gente está com, como a gente rolou, eu nem lembro aí, quando que a gente começou a venda, mas enfim, como a gente rolou, enfim, o médio está no 5,655, então, nesse momento, nós estamos ganhando 100 pontos, você sabe o que significa, ganhar 100 pontos no dólar, com 100 mini contratos, procura saber, e depois você escreve aí nos comentários, o que significa 100 mini contratos, 100 pontos, mas eu acho que vai mais, por quê? Está perdendo média de 21, um tríplice suporte, média de 21, fundo aqui no 5,570,500, e LTA, que forma com a linha de cima um triângulo, agora, concordo com você, não pode voltar, se ficar com sombra inferior, aquela coisa toda, perde totalmente o racional, agora, se fechar em queda, e em especial, se perder essa linha azul, essa LTB, o cenário de 5 reais, até o fim do ano, ele se torna factível, só que, quando tiver lá, nos 5,300, 5,250, falar que vai no 5, é fácil, o difícil é dizer, que vai no 5, quando tiver, quando estava 5,700, e entrar vendido, colocando o seu capital, esse é o desafio, quando tiver no 5,200, falar que dólar é 5 reais, é mole, já vai estar 500 pontos, abaixo do nosso racional, então, essa é a diferença, da top traders, aqui é a vida real, é skin in the game, quando tiver 5,100, falar que vai no 5, aí é mole, aí nós temos o WDO, aqui, ele teve um rompimento falso, do dólar, 5,645,500, perdeu essa LTB, forte volume, e aí temos o IBOV, pessoal, IBOV, tentando novamente, marcar fundo aqui, na região da banda de Bolligri, nessa linha de retorno, se fechar, por exemplo, com 2%, por aí de alta, é um sinal muito forte, como seria no BOVA11, também, inclusive o BOVA11, o que eu gosto de fazer, conforme o mercado se movimenta, eu gosto de deixar o gráfico, o mais limpo, e objetivo, possível, então, para que eu deixe o gráfico, mais limpo, mais objetivo possível, no BOVA11, eu vou fazer, algumas alterações, algumas alterações aqui, o BOVA11, é uma forma de exposição, também parecida, com o Small11, mas hoje, eu acho que o Small11, ele tem, uma opacidade de upside, maior, então, nós temos aqui, 98,88, 99,47, e aqui, 98,87, então, eu vou marcar, o 98,87, que, por um centavo, ok, mas, renovou, as mínimas, desse movimento corretivo, legal, um aluno, me perguntou, eu vou responder a ele, aqui, de forma coletiva, quando a pergunta, cabe, aqui, eu respondo, de forma coletiva, professor, pode ser, que a gente esteja, diante de um, três rios, fundo, 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 olha, o fundo do meio, ele distoa, né, uma diferença interessante, e não é equidistante, mas, o racional serve, né, o que eu vejo, como, muito, interessante, aqui, é o seguinte, um rompimento falso, de 99,47, isso, eu vejo, como, muito, interessante, mesmo, na, eu vou colocar aqui, para cima, para não ficar misturado, 99,47, e um eixo, de W, a 102,82, com potencial, de trazer o BOVA11, a 110,53, e eu vou além, esse gap, me parece, um gap de medida, então, isso reforça, a nossa leitura, aí, a gente tem aqui, o mini índice, também, né, tentando, a gente tem o racional, aqui, do triângulo descendente, vamos, também, deixar, esse gráfico, mais, atualizado, então, aqui, nós temos, o 103,660, eu vou marcar, esse ponto, sim, 104,110, vou deixar, acima, na, rompimento, falso, não, para ver, tão, claramente, o eixo, quanto, no BOVA11, ó, o BOVA11, o eixo, está, aqui, no dia, 3, não, né, se eu falar, que, há um eixo, aqui, não, mas, tem, o triângulo, descendente, que, se for rompido, muda tudo, aí, projetaria, 116, 230, no horizonte, de umas, duas ou, três semanas, e, um teste rápido, de 110, 340, isso, na minha, humilde, visão, aqui, de um trabalhador, de um estudioso, que, tenta entregar, o melhor que pode, então, nós temos, aqui, a simetria, como eu comentei, não tem resistência, eu tenho potencial, até, para subir mais, hoje, até os 107 mil pontos, mas, não seria o mais natural, seria continuar esse movimento, a partir de segunda, então, eu fiz os ativos fixos, fiz os, fiz a carteira desafios, né, o que eu vou fazer agora, vou passar aqui, pelo Trading View, o pessoal, milho, tá xoxo, quem comprou aqui, acho que já estopou, né, a gente tinha comentado, com um pequeno lucro, mas lucro é lucro, dá para pizza, aí, do final de semana, BZQ, que é inversamente proporcional, a nossa bolsa, vezes 2, tem um sinal, muito, forte, né, você tem topos, e fundos ascendentes, desde junho, ó, topos, e fundos ascendentes, a gente já teve uma quebra, ó, uma vez, a gente teve duas vezes a quebra, dessa sequência, mas não como agora, né, eu acho que, por exemplo, aqui quebrou, né, mas aí logo subiu aqui, parece uma acomodação, realmente, para descer, especialmente se perdeu 18,89, poxa, isso, é sinal de queda para a bolsa, ele é inversamente proporcional, a nossa bolsa vezes 2, e eu, se eu fosse um trader de um grande banco suíço, ganhasse meus milhões de euros por mês, de uma corretora, e eu tivesse que traçar uma estratégia, eu venderia o BZQ, com alvo primário, para realizar uma pequena parte do lucro, a 17,70, uns 25%, mais uns 30% a 18,95, né, que provavelmente é onde vai tocar essa LTA, também seguraria o restante, colocando o stop, acima das máximas dos pregões, que viessem a seguir, seria uma estratégia, que eu acho que teria grande chance de dar certo, e vamos acompanhar, aí temos o Ibovespa em dólares, um sinal muito importante, negando a barra de ontem, vamos falar de, de semanal aqui, colocar o índice DAX, ó, o índice DAX subindo 2,47, rompendo o pivô de alta na semana, e o estoque 50, pivô de alta na semana, alta de 2,61, nós temos aqui, alta de 3,38 na França, rompendo o pivô de alta, Reino Unido, deixando para trás, uma região de forte resistência, temos o EWZ, na semana, subindo 2,66, com espaço livre, até os 34, para encontrar a média de 21, não tem resistência, aí o VIX em queda, na semana, acumula 7% de queda, investidores dispostos a tomar risco, Dow Jones renovando máxima histórica, acumulando 1,73 de alta na semana, S&P, acumulando 2,36 de alta, o índice Nasdaq, acumulando 3,47, quer dizer, o mercado é para cima, em uma título de 10 anos americanos, saiu o payroll, e tem um ombro, cabeça a ombro, isso é sinal de continuidade, movimento de alta para as bolsas, na minha visão, petróleo, aquela história, cai, acaba entrando força compradora, pode ser aqui ou mais abaixo, deve formar fundo, isso daqui alivia, a gente observando o Brent, até que a referência para a Petrobras, é essa pressão como combustíveis, ninguém fala mais em greve de caminhoneiros, você vê que os assuntos, eles são dissipados, os balanços são protagonistas, são, mas a caractria de precatórios, teto de gastos, auxílio Brasil, é realmente o grande driver, o mercado não deixa claro, se ele quer que aprova, se ele quer que reprova, a PEC, cada hora é uma história, cada profissional pensa de um jeito, não fica muito claro, fluxo para mercados emergentes, eu acho que arma aqui, um movimento de recuperação, Japão, um gráfico, Japão e China, dois gráficos malucos, o Japão fecha a semana, com alta de 2,49, e a China, queda de 1,57, a gente tem aqui, um minério de ferro, talvez, monte fundo, na mesma região, que eu fiz anteriormente, e se ele o fizer, vai ser um fundo duplo, e de repente, com o eixo aqui, a 137,60, e uma plena capacidade, de recuperação, ao longo do tempo, ok? Muito bem, aí vamos falar aqui, da carteira ouro, aquilo que eu falo, pessoal, Rani, é piada, a 6,66, muito barata, JHSF, saiu o balanço, eu vou até arriscar aqui, como, um balanço já feito, né? JHSF, ainda é piada, a 5,60, Porto Bela, a 9,70, piada, Grandenia, a 9,52, já é uma realidade, que está subindo, mas tem espaço, para mais uns 30% de alta, Semin, mesmo que o minério em queda, já está reagindo, o mercado entendendo, como um ativo, amassado, absurdamente barato, essa APR11, muito barata, pets, pets a 20 reais, é uma loucura, Natura, nesses níveis de 39,37, Sambi, e Rail, também, uma ótima oportunidade, um racional aqui, praticamente, de mastro, bandeira, daí a gente tem a imersão Pocket, isso é alta, Então, por exemplo, movimentos como esse, em BKBR3, nesse movimento de recuperação, que a gente acredita, apesar de ser algo, forte, de ser algo impactante, por exemplo, você tem 200 mil no papel, sobe 8%, entra 16 mil na sua conta, né, você tem 100 mil no papel, quer dizer, é algo pujante, né, mas ainda, é só o começo, né, uma ação como STBP3, assim que 80, quando ela tiver 9, aí você vai falar, caramba, eu deveria ter ouvido o professor, a IHAPT4, a 10,61, quando ela tiver 15, você vai falar, pô, você deveria ter ouvido o professor, a YDUK3, tá 22,64, quando ela tiver 30, o pessoal vai começar a falar que é compra, só que ali, a gente vai estar realizando o lucro, pra trocar de papel, a CXSE3, deve romper um pivô de alta, nos próximos dias, a 9,66, quando ela tiver 10,11 reais, o pessoal quer comprar, mas aí já tá na hora, de manejar a posição, pra não deixar devolver, entende a diferença, do nosso racional pra média, G-MAT a 7,24, é uma piada, quando ela tiver 9, o pessoal vai querer comprar, então essa é a diferença, ó, só já 3 oportunidades, Smart Fit, e idem a 20,70, ok? Então, estão feitos aí os ativos, eu acho que não faltou nada, o que que eu vou fazer agora? eu vou fazer agora, os balanços, tanto de ontem, quanto de, de hoje, que, aqueles que eu não fiz, os que eu fiz ontem, eu já marquei, aí os de, os que eu não fiz ontem, hoje, eu vou fazer, então ontem, a gente teve o balanço da XP, né, sendo objetivo, XP é 34, para a minha compra, a gente teve Ciel 3, pessoal, vocês não sabem o esforço, que eu estou fazendo para gravar aqui, mas vamos embora, a Cielo, né, ela, Cielo é Cielo, né, reagiu inicialmente bem ao balanço, devolveu, é um ativo, eu tenho a impressão, que em algum momento, vai ter um OPA, fechamento de capital, não vejo, como oportunidade, se por exemplo, o investidor, você prefere comprar Cielo ou Rapt, por exemplo, Cielo ou G-MAT, né, é aquela questão do raciocínio, né, Pomo 4, eu já tinha feito, já tinha feito e-tube, então ultrapar, o GPA3, faltou eu fazer, o GPA3 é uma ação, é aquela história, hoje eu prefiro estar, por exemplo, em STBP3, do que ultrapar, mas entre a compra e a venda, eu compraria, mas eu acho que tem opções melhores, a RZZ3, nós temos aqui, Arezzo, essa sim, a gente tem Grandene, né, não na, na verdade, como preferência, mas, Arezzo é uma ótima opção, na minha opinião, compraria também, aí, unidas, caramba, eu nunca lembro qual, a movida está interessante também, movida, o setor está interessante, voltou a estar interessante, né, então, movida interessante, rente 3 já disparou, e eu confesso que eu não, eu não lembro o código de, de unidas pessoal, e eu não vou conseguir procurar aqui, porque o meu celular, descarregou, é a movida, a rente, ah, não lembro, aí fica para depois aqui, então, CSNA3, né, eu estou falando balanços de ontem e hoje, a minha preferência é a Gerdau, mas assim, se uma subir, dificilmente a outra fica, então, e eu prefiro CEMIN, mas eu acho interessante nesses níveis, aí nós temos AES, hoje eu estou ruim de código aqui, será que é STET? é a AES Brasil, AES B3, uma boa opção, do setor de energia, acho que sim, pague menos, acho uma ótima oportunidade, descontada, como gosto de Panvel também, BIF3, sem dúvida, sem dúvida, ótima oportunidade, mas ela não está tão descontada, está vendo o potencial de uma simetria em V, ela veio aqui de 8,85, está 10,55, espaço para subir, essa eu acho que é mais para acompanhar, para quem está no game, para entrar, eu já acho que o risco retorno, não é tão interessante, aí nós temos AES 3, essa eu acho uma das melhores oportunidades no momento, principalmente para quem quer bater renda fixa, só que a nossa preferência, essa APR3, setor de saneamento, essa de setor elétrico, acho interessante sim, nesses níveis, aí temos Tenda, Sem dúvida, vai estar interessante, figura simétrica aqui de alta, ombro, cabeça, ombro invertido, velado, racional de Mastro Bandeira, Brasilagro, eu prefiro só AES 3, mas acho também que é uma boa opção, principalmente para investidor, que tem perfil de bater renda fixa, e por fim Embraer, consegui fazer tudo em um programa só, Embraer já é uma ação, que está em tendência, lembra que eu comentei com vocês há um tempo atrás, que Embraer seria comprador na CLTA, voltou, então aqui eu acho sim que vale compra, então queridos, amanhã o Corinthians vai ganhar do Fortaleza, de 3 a 0, um grande abraço para a galera, torcedores do Ceará, do Fortaleza, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, e principalmente, atuem na área de comentários, comente, peça o seu ativo, assim todos nós aprendemos e crescemos juntos, um grande abraço a todos, excelente final de semana, seguimos juntos, que juntos somos mais fortes, valeu!